Tentativa de lançamento para o Everaldo e a bola está nas mãos do Cássio, goleiro da equipe do Cruzeiro. No zero para o Bahia. É, Rogério, mas esse início de jogo já deu uma demonstração clara do que vai ser o jogo. Está nas mãos do Cássio mais uma vez. Biel está passando, é para ele, vai chegar na área, Cássio na marcação, opa. E tem toda essa preocupação com o Cássio, para, faz ele uma cara de dor. Eles, entre Bahia e Cruzeiro, está o Inter. Aí o Cássio. Queda cruzamento do Juba e a bola nas mãos do Cássio. Centralizado, né? Dá para tirar um pouco melhor do goleiro do Bahia. E ali mesmo que o Verão não tocasse na bola, ele já tinha participado do jogo. O último jogo acabou sendo xingado por parte da torcida. Está numa situação um pouco complicada em relação ao torcedor. Em casa, Everton Ribeiro levantou para a área, tá seando. A Fabrini beve lá com a costa, não corre para o meio. Está lá em cima, está um pouquinho à frente. E é o que a Anu quem toca de cabelo. Cássio bate com o pé esquerdo. Dentro do lançamento, aquela bola de três dedos. O Cássio estava ligado, fora da área. Chega batendo na bola. Na esquerda, com o Biel, entrou na área. Vai tentar a finalização, bateu fora. Consegue evitar o primeiro gol do jogo. Do Bahia cobrar. Agora está cheia, é a área do Cruzeiro que vem a bola por cima. Cássio sai o soco. A Lega está sentindo dor mais uma vez. Cássio. Bola do Cássio no meio. Olha o passe errado do William. Everaldo limpou para bater. Arriscou. Gira. Sai do Vidalba. Bate firme na bola. Você viu que o Cássio não deixou a bola sair. E já tenta começar a jogada lá na... Não estou falando nem de goleiro ali. Estou falando de outra coisa ali da vida. Do futebol brasileiro. É um grande encontro. É um grande encontro.